Maria, vocês atendiram a presença de Jesus aí? Eu não quero ir a ver, mas eu acho que nunca vai estar lá. Maria, olha Jesus. Desculpa. Desculpa, eu sei que eu me permiti, que não tiver gente, eu sou demais. Eu vi no céu, eu achando na terra, e até assim, em qualquer lugar, se merece mais. Eu vejo a glória de me carimbo do rei soberano aqui neste lugar. É o limite onde tem o povo de espírito aqui que vai. Aqui mesmo o pecador não vai, não vai ficar. Esteja na vida, não tem, não tem lugar. Toma a liberdade, vem, 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 sai, sai. Aqui, você é filho de São Paulo, eu vou estar, eu vou estar aqui O meu nome é cara, não dá, não dá fé niña A descega a évar, não vem, não vem de lugar Toda a lei que desce vai ter que sair, sair Aqui, você é filho de São Paulo, eu vou estar, eu vou estar aqui A paz é que você está no meio da cooperação E o grande confio é chorar e dar uma de tanta noção Se você não sentiu, ele quer a nossa dor O Senhor quer encher o mundo do bem e te dar de volta Se você não sentiu, ele quer a nossa dor E o Senhor quer encher o mundo do bem e te dar de volta Este mundo de uma espécie é tornada muito emocionante de paz Este mundo de uma aleluia que nos proporcionou a força da árvore E ele deixou o lugar em afins, morreu a vida antes da neste lugar Eu tento te ver o novo destino a vida O mais準オGANICE A endlich a cerca da árvore não vai, não vai ficar A brilhante do bem e não vem, não vem nem morar Uma солн interface vai ter e sair, sair daqui Os meus piores são a guerra, um estado, um estado, um estado Não tem, não tem, não tem, não vai Tomar ali pra mim, vai pra mim, vai pra mim Sali, sali, tá que? Pois a espírita do seu noelo está, está aqui A qualidade no vosso ex-fairo, dentro da convelação E o que eu sou feito, a vida do de toda ação Se você não sentiu, esteve a adorar, o Senhor tem que encher com o poder e fica de manhã. Se você não sentiu, esteve a adorar, o Senhor tem que encher com o poder e fica de manhã. Glória a Deus!